Fala, amante do cavaquinho! Tudo bem contigo? Estou aqui mais uma vez, sou o Rafael Ferrari. Quero te mostrar nessa aula como colocar as cordas devidamente no cavaquinho, de uma forma que vai te ajudar a impedir ou evitar ao máximo que a afinação fique caindo. Isso é muito chato quando a gente está tocando e a afinação fica caindo. Claro que isso diz respeito também não só à maneira como tu coloca a corda, diz também à qualidade da tarraxa e também à qualidade da corda, mas a forma como tu vai encordoar o cavaquinho vai fazer com que isso diminua entre 60% e 80% da quantidade de vezes que isso aconteceria no instrumento. Então a gente vai evitar mesmo ao máximo e dar uma condição melhor para que o instrumento se mantenha na afinação correta depois de afinado e tu possa tocar horas a fio sem perceber essa diferença tão grande na afinação que muitas vezes ocorre pela forma incorreta de colocar as cordas. Vou te ensinar também como afinar o instrumento utilizando um afinador eletrônico. Eu vou te dar um exemplo aqui num aplicativo que eu uso, que tu vai poder baixar gratuitamente, mas também que vai servir para aqueles afinadores que a gente gruda aqui na cabeça do instrumento. Então fica esperto que a aula está só começando e vai ser muito bacana o conteúdo que eu vou te passar hoje. Vamos lá?